Bom, eu falei dessa frente fria e ela realmente já chegou em Três Lagos trazendo chuva. E você sabia que durante o frio intenso que aumentam aí os riscos de AVC e também do infarto? Pois é, a repórter Tati Simon conversou com o médico cardiologista sobre este assunto. Vamos acompanhar. Estamos a menos de 15 dias para a chegada do inverno, mas antes da estação mais gelada do ano iniciar, uma nova onda de frente fria promete atingir Três Lagos e boa parte da região da Costa Leste ainda nesta semana. Tempinho perfeito para cuidar da saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o frio pode aumentar em 30%. Os riscos de infarto e de AVC. O médico cardiologista Vitor Hugo Cavallini explica o porquê. Estamos acostumados com calor muito intenso, né? Então o nosso organismo, nosso aparelho cardiovascular, ele não está tão preparado para esse clima intenso de frio que nós recebemos em alguns dias, né? Então assim, você vê que é um frio que incomoda todo mundo, principalmente o sumatogrossense, né? Acostumado com calor muito grande. Então assim, isso atrapalha muito o aparelho cardiovascular, principalmente as doenças coronarianas, né? Porque eu pego um paciente que tem alguma predisposição ou tem alguma placa, alguma obstrução nas coronárias discretas ou moderadas. Com esse frio, eles podem ter intensificar os sintomas dessas doenças ou até mesmo piorar o quadro clínico, né? Porque durante o frio, o que acontece? Nossos vasos, nossas artérias, elas fazem, nós chamamos de vasoconstricção. O que é vasoconstricção? Elas diminuem o diâmetro dela, elas encolhem, né? Então se você tem ali dentro de uma coronária uma placa de 50%, 60% e vem com esse frio e faz uma vasoconstricção, essa lesão de 50% vai para 70%, que já é importante. Então onde os pacientes aumentam o risco de infarto, de angina, de AVC, né? Por causa dessa diminuição do calibre desses vasos com o frio. Tanto é que nessa época é a época que dispara no pronto-socorro o número de pacientes com síndrome coronariana. Assim como o nosso corpo, o coração também sente frio e pode ser afetado pela queda de temperatura. Pacientes com doenças crônicas, com predisposição a problemas cardíacos e pessoas com mais de 65 anos formam o chamado grupo de maior risco. Alguns fatores aumentam ainda mais o risco de uma pessoa ter um infarto. E são eles o tabagismo, diabetes, colesterol, hipertensão, o sobrepeso, o sedentarismo, o histórico familiar, além do estresse. Não importa se está frio ou calor, devemos manter os hábitos saudáveis em todas as estações e temperaturas. Atividade física, manter a alimentação mais saudável, beber água e controlar o colesterol, a diabetes e a pressão arterial são cuidados essenciais que devem ser mantidos o ano inteiro. Isso é um grande problema para nós, que nós nos deparamos diariamente no nosso consultório. O paciente fica mais restringido a sair, fazer uma atividade, tudo. Nós procuramos orientar com que evite, pode até diminuir um pouco a intensidade, mas não pare. Porque o organismo precisa disso, ele não entende que você está com frio, que você está cansado, ele entende que seu sistema está diminuindo a sua funcionabilidade. Então, nós sempre procuramos orientar com que não pare drasticamente, mas faça com uma menor intensidade, vai em algum horário que está mais quente, tem gente que é acostumado a acordar 4, 5 horas da manhã para ir para a academia, é um excelente horário, mas no frio, está muito frio. Então, isso daí pode prejudicar. Então, vai num horário que a temperatura está mais amena. Em relação à alimentação também, né? Então, assim, nessa época é muito difícil, né? Mas nós temos que nos policiar e nos balancear, porque nosso organismo não reconhece como ah, está frio, vou comer pior, vou comer mais desregrado, está calor, vou comer... Não, então assim, o organismo não reconhece isso. Então, nós temos que nos policiarmos e tentar evitar o máximo possível dessas guloseimas aí do inverno. Desafio mesmo é conseguir manter a dieta à risca e a academia em dia nesses dias mais friozinhos. Sim, como muito. O que você gosta de comer no frio? Comida normal, porque eu não gosto de sopa. Sopa não é comida? Não. Então, eu me alimento normal mesmo. Mas você aumenta o consumo que você come? Você come mais? Como mais. Você sente mais fome? Sim, fome. E a atividade física não começou e não vai ser agora que vai fazer? Não, mais pra frente. No frio eu não vou sair daqui? Não, no frio não. Eu gosto de ficar em casa quietinha. Eu gosto mais de sopa, essas coisas mais quentes, né? Mais calórico. Então, não é verdade. Agora eu tenho uma pergunta pra senhora. A senhora sabia que é no frio que as chances de infarto e AVC é... Sabia, sabia. Eu moro, mãe. Você sabia muito. É o que mais aumenta, né? No frio. Tem, né? Porque... Cuida da saúde por isso? Cuido, graças a Deus. Tem diabetes e pressão... Tem. Tem o quê? Tem diabetes e pressão alta. Agora no frio não pode vacilar. É verdade, né? Que é... Qualquer resquinha vacilar é um perigo. Você sente que no frio você fica mais relaxada com a alimentação? É... Eu fico mais preguiçosa também, né? Dá preguiça o frio. E... É, eu perco a fome, na verdade, no frio. Verdade? Aham, sério. Você foge a regra. Aham, eu sou do contra. É isso. E a academia, você tem o costume de fazer? Não, eu quero começar, na verdade. Mas vai começar agora no frio? É, não é complicado. E água? Você toma água direitinho? Não muito. E no frio toma menos? Menos ainda. O inverno começa no próximo dia 21 e segue até 22 de setembro, quando iniciará a primavera. Tchau, tchau.